Semana maluca Semana maluca da FN dia Então como canta essa aí que é o sucesso no país FN dia acústico Ontem te falei Que você é tudo o que eu mais quero E o meu coração só tem lugar Pra você Só você Essa abençura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima Na minha canção Você inspira os meus sonhos Eu venho só a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Eu sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo Vem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero vocês pra mim FN dia acústico FN dia acústico Ontem te falei Que você é tudo o que eu mais quero Pra você Só você Essa abençura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você A minha canção Você inspira os meus sonhos Eu venho só a solidão Toda vez que eu ouço a sua voz Chega aí Quero ser seu mundo Vem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar No azul desse olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero vocês pra mim Eu quero você Pra mim FM O Dia Cústico Cústico 100,5 Muito obrigado